Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um audio tutorial. Hoje vamos falar do jogo World Food Tweet, a comida do mundo tweet. É um jogo arcade feito pelo Morokuma, o amigo lá da Nation Games, e realmente está muito ligado à Nation Games. Porquê que está muito ligado à Nation Games? Porque a história deste jogo vai buscar os personagens, neste caso um dos personagens, do Bokurano Daivokan 1. Agora vou dar um bocadinho de spoilers para quem realmente não chegou ao fim do Bokurano Daivokan 1, mas para quem já chegou sabe perfeitamente do que eu estou a falar. Quem não chegou, que se esforce um bocadinho para entender bem a história, porque realmente há aqui uma ligação, uma conexão na história. Então para quem já chegou ao fim do jogo sabe que o nosso último adversário de todos lá do jogo, que é o Yokotanka, ele tem uma perturbação alimentar, ele é bulémico, ou seja, ele come de uma forma compulsiva, e depois não consegue parar, depois não consegue, não conseguia dinheiro para conseguir satisfazer suas vontades de comer e comer e comer. Então até que esse Yokotank, ele era um excelente aluno, ele era excelente em ciências, excelente em robótica, então ele criou um conjunto de robôs para conseguir-se, digamos, curar da bulimia. Ou seja, desenvolveu ali uns robôs para conseguir, digamos, inibir a parte neurológica dele, para ele não ter essa vontade compulsiva de comer. Numa fase inicial isso até funcionou, ele estava a começar a ter uma vida social outra vez relativamente normal, mas do nada, num desses tratamentos dele com os robôs dele, houve realmente uma, digamos, uma destruição dos genes bons dele, e o que aconteceu é que os genes maus prevaleceram, ele teve uma mutação genética, ficou gigantesco, ficou super gordo, e ainda por cima com vontade de comer tudo. Isto aqui é um bocado a história do Bokurano, foi por isso que ele estava a recolher os alimentos todos para ele, ele também estava revoltado com a sociedade, porque a sociedade fechou-lhe as portas todas, aí está, pessoal, é por isso que nós não devemos matar o Yamijin no Bokurano da Ibokanon, porque ao não matar o Yamijin também não deixámos morrer o Yoko Tank, e o fim é muito mais bonito, deixando os dois vídeos, podem crer. Então pronto, este Yoko Tank continuou com essa disfunção, e de repente foi pesquisando e procurando, e encontrou um mundo mágico, um mundo mágico tweet, tweet por causa dos passarinhos, não é? Os twitters daí, e então este mundo mágico, não é, vale, este mundo da comida, está cheio de comida por todo lado para o nosso Yoko Tank se deliciar, e conseguir realmente saciar-se à vontade. Qual é que é o mal deste mundo tweet? O mal deste mundo tweet é que tem umas aves, os seus twitters, não é? Umas aves, todas danadas, que não querem deixar o nosso Yoko Tank comer a comida toda. Que realmente essa comida seria para os nossos twitters, não é? Mas o nosso Yoko Tank não quer deixar o pessoal comer a comida dos passarinhos, quer comê-lo todo para ele, e os pássaros ficam danados com ele. Então nós temos, o objetivo do jogo é que nós comermos o maior número de calorias, e ao mesmo tempo, não nos deixarmos, digamos, apanhar e matar pelos pássaros. Basicamente é isso. O jogo vai tendo vários, digamos, modos de jogo, tal qual acontece no Super Egg Hunt. Aliás, pessoal, quem já jogou o Super Egg Hunt, uma das visões deste jogo, que é a visão aérea, torna o jogo muito similar ao Super Egg Hunt, só que aqui em vez de nós recolhermos ovos, recolhemos comida, só que aqui em vez de haver só uma galinha, existem vários pássaros diferentes, cada um deles com ataque diferente, e pronto. Mas também tem opção, pessoal, para jogar em 3 dimensões, e a partir daí já não tem nada a ver com o Super Egg Hunt. Sim, este jogo pode ser jogado, como eu falei, em 3 dimensões. Então, em relação aos modos de jogo, tal como o Super Egg Hunt, nós temos 3, digamos, de início, mas depois, à medida que nós vamos desbloqueando o jogo, ele vai tendo mais modos de jogo. Eu também tive o cuidado, pessoal, de ir traduzindo a maioria das coisas aqui do jogo, no entanto, não é neste jogo aqui, porque neste eu comecei de base, para vocês saberem como configurá-lo, mas no outro jogo que eu tenho, eu já consegui desbloquear mais 2 modos de jogo, eu já consegui desbloquear até ao nível 8, já consegui desbloquear mais 3 músicas, eu não sei o que é que tem ainda mais para desbloquear, mas estou certo que tem muito para desbloquear, que eu comecei a jogar este jogo há pouco tempo, e realmente ainda sou um jogador muito medíocre, mas até aí está traduzido, pessoal. O que vocês encontrarem mais, por favor, copiem a mensagem em inglês, enviem para mim, para eu adicionar à tradução. Sem mais demora, pessoal, vamos falar um bocadinho do jogo. Para nós andarmos nos menus, é diferente dos outros jogos, é com tab, ou, e vocês ainda não estão de ouvir chinês, não precisa de nada. E então, o que é que acontece? Para nós andarmos para a frente, é tab, nos menus. Para andarmos para trás, é shift, tab. E, para escolher, é só deixar com a seta acima e a seta abaixo, a opção que nós queremos, digamos, escolhida. Quando nós executamos o jogo, até vou fechar aqui o jogo, para vocês verem isso. Vamos executar o de início. Então, ele aqui, ao início, começa aqui, digamos, com uma apresentação de jogo automática. Não sou eu a jogar. É mesmo o nosso amigo computador a fazer aquela demonstração. Depois também temos que baixar um bocadinho de música e eu vou explicar como fazer. Então, vocês ouviram aqui, World of Old Tweet, caixa de comunicação, lista, japonês. Então, o que é que acontece? Uma só mal entra no jogo, pela primeira vez, cai logo aqui, na opção do idioma. Pessoal, eu não vou vos ensinar novamente como criar um NVDA com a tradução. Eu vou partilhar aí na lista. E talvez aqui também no jogo, mas depois isso vai caducar rápido. Um link do Sense Space para vocês baixarem a tradução para português. E a aplicação é fazendo um NVDA portátil, como eu já ensinei a fazer no canal. Está nas ferramentas para jogos acessíveis. Portanto, vocês, se tiverem dúvidas como fazerem e como aplicar a tradução, a tradução é aplicada justamente como fizemos no Bocorano 1. Está lá aí no canal das ferramentas para jogos acessíveis como se faz isso. Portanto, não vamos atar a repetir isso. Então, nós aqui, logo de seta acima, seta abaixo, nós escolhemos o idioma. Olha ali, seta acima tem japonês, seta abaixo está em português. Mas se eu fizer um tab, continua em japonês a pesoar de eu ter escolhido português. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que sair do jogo, deixar em cima de português. Está ali, vou fazer autof4, sair do jogo. E, ao entrar no jogo, já fica em português. Olha, repara então agora nisto, olha ali, ó. Idioma português. Agora o nome do jogo. Pronto, está tudo em português. Pronto, pessoal. Então, para nós, colocamos em português, é isso. Entramos no jogo, logo na primeira opção, não é preciso usar tab, nem nada. É logo para escolher idioma, nós andamos uma seta para baixo, para cima de português. Fechamos o jogo, voltamos a abrir. E, ao abrir, já está tudo em português. Com tab, como eu estava a dizer, andamos entre os menus. E com seta, nós selecionamos o menu. Não há cá barra de espacios, não há cá enter, é assim que se faz. Idioma, tab, português. A segunda opção. Qual é o teu nome? E aí, Ricardo. Eu já tenho aqui escrito Ricardo, vou escrever também, vou escrever aqui Stratos Tério. Pronto, agora não temos de dar, entra, não temos de dar nada, é sempre tab. Stratos T, qual é o teu nome? E aí, Ricardo. Já está, estão a ver? Modo de jogo, modo bufete. Nós, quando começamos o jogo, só começamos com três. Modo de sobrevivência. Modo de bufete, só um machinho. Que são estes aqui. Então, o modo de bufete, que é o primeiro todo, o modo bufê, é um modo em que nós temos, se não me engano, dez minutos para apanhar o maior número de calorias possíveis. Ou seja, nesses dez minutos, quanto mais calorias nós apanharmos, mais pontos nós ganhamos. E o que é interessante neste jogo, pessoal, é que nós podemos postar a nossa pontuação lá para o site do Morokuma e vemos em que lugar estamos. Eu, o melhor que eu consegui, até foi um dos bufetes maiores, que não está desbloqueado esse modo de jogo, consegui ficar em vigésimo primeiro lugar. É uma miséria, mas há muita gente a jogar este jogo, portanto não foi mal de todo. Mas, pronto, dá para realmente nós pormos a nossa pontuação lá para a net e ficar a saber em que lugar nós ficamos no mundo dos jogadores deste jogo. Portanto, isso é um desafio muito interessante que torna o jogo ainda mais porreiro. Então, o modo bufete, dez minutos para nós apanharmos o maior número de alimentos para somarmos o maior número de calorias. O segundo modo... Modo de sobrevivência. Modo de sobrevivência. Aqui, pessoal, é o seguinte. Eu não falei ainda há pouco ali no modo bufete. Sempre que nós apanhamos comida e sempre que nós vamos apanhando essa comida, a nossa energia e a nossa vida sobem. Ou seja, a energia é o que nos permite nós corrermos aí rapidamente pelo nível e apanhar as coisas. Quanto mais baixa, mais lento fica o nosso Yoko Tank. E a vida é o nosso HP. Quando chegar a zero, nós morremos. Então, no modo, digamos, bufete, sempre que eu apanho os alimentos, essa vida vai subindo. No entanto, aqui no modo de sobrevivência, a vida não sobe. A energia sobe ao comer os alimentos, mas a vida não. Portanto, mais tarde ou mais cedo, com os nossos amigos pássaros, a não ser que uma pessoa escolha o modo treino onde não há pássaros, nós mais tarde ou mais cedo vamos morrer. E então, quanto mais tempo e quanto mais comidas nós conseguimos comer durante esse tempo, enquanto nós não morremos, mais soma realmente a nossa pontuação. Eu sou muito mau aqui no modo de sobrevivência, porque sinceramente eu sou péssimo no modo de sobrevivência. O terceiro, modo de bufete só um anchinho. Porquê? Porque em vez de serem 10 minutos, são 5 minutos que nós temos para apanhar o maior número de calorias. É exatamente igual ao primeiro, mas só temos 5 minutos para ir apanhando os nossos alimentos. Vá lá. Eu vou deixar, sei lá, o modo de sobrevivência, porque eu quero vos mostrar como se movimenta no jogo e aí o jogo não acaba, não há tempo. Vamos dar um tab. Seleção do terreno de jogo, caixa de combinação nível 1, tamanho do terreno 50, com 2 alimentos de cada vez e com 2 pássaros, recolhido. Pronto. E isto aqui, pessoal, são os vários níveis e com os adversários existentes. Se eu andar com seta para cima... Treinar tamanho do terreno 35, com alimento de cada vez e sem nenhum pássaro. Ou seja, tem um alimento que aparece de cada vez no nível e não tem nenhum pássaro. O que quer dizer que nós temos que apanhar o alimento que está lá e só quando o apanharmos é que volta a aparecer um novo alimento. Aqui não há pássaros, portanto nunca morremos no modo de sobrevivência. É mesmo só para estar a explorar. Já o nível 1, como por exemplo... Nível 1, tamanho do terreno 50, com 2 alimentos de cada vez e com 2 pássaros. O tamanho do terreno já aumenta, fica um quadrado maior e tem 2 alimentos de cada vez e tem 2 pássaros. Nível 2, tamanho do terreno 65, com 4 alimentos de cada vez e com 3 pássaros. Depois vai aumentando cada vez mais o terreno, vai tendo mais alimentos, mais pássaros. Nível 3, tamanho do terreno 80, com 6 alimentos de cada vez e com 4 pássaros. E eu penso que isto aqui já desbloqueei sem querer. Eu acho que este aqui, o nível 2 e o nível 3, acho que até nem vem desbloqueado. Nível 1, treinar tamanho do terreno 35, com... E vou dar um tab. Perspectiva de jogo, caixa de combinação, visão aérea. Aí está, perspectiva de jogo, visão aérea. Aqui é exatamente como no Super Egg Hunt. Então já vamos falar nas teclas de jogo. Aqui na visão aérea, seta para cima, ele caminha para norte. Seta para baixo, ele caminha para sul. Seta para a esquerda, ele caminha para a esquerda. Seta para a direita, ele caminha para a direita. Depois, teclas de 1 a 4 no teclado alfanumérico. Número 1, ele usa o megapunho. Quem já jogou o National Games sabe que é uma das armas que nós temos. É o megapunho. Ele aqui, no 1, usa o megapunho. No 2, ele não usa, ele ativa o megapunho. Depois nós temos que usá-lo com barra de espaços. O número 2, ele usa o terremoto. Ou seja, seleciona o terremoto. Para quem também jogou o Bokurano da Ibukanun, sabe o que eu estou a falar. Porque um dos ataques do Yokotan contra nós, terrível, chato, era o terremoto. Então, número 2, ele usa o terremoto. O 3, ele seleciona a opção de correr. Aqui, pessoal, é um bocadinho diferente dos outros. Enquanto o que no número 1, 2 e 4, nós para usarmos o ataque... Em continuação, procure a próxima parte.